Espaços jovens, espaços jovens, jovens no coração de Deus Esse mundo não tem mais direção Corra para os braços do Pai Se você não encontra a solução Este Cristo te guiar, Ele sim te completará Esse mundo não tem mais direção Corra para os braços do Pai Se você não encontra a solução Este Cristo te guiar, Ele sim te completará Glória a Deus, a paz do Senhor meus amigos Paz do Senhor, pastor Cândido Paz do Senhor a todos E é um prazer estar aqui para cooperar E desta feita, trazendo a nossa participação Para um tema de grande importância Pois é o contexto religioso É o contexto histórico É a realidade que a gente vive Durante muitos anos E queremos agradecer também já antecipadamente o nosso pastor Por ter nos escalado para estarmos aqui Para ajudar naquilo que nos é possível Então fique conosco que acredito que você vai ser ricamente abençoado também Glória a Deus E participando também conosco está o jovem Matheus Falcão Lá do Templo Central A paz do Senhor, Matheus Paz do Senhor, pastor Paz do Senhor, pastor Com alegria que estamos aqui neste programa Saudamos a todos com a paz do Senhor aqui E os que estão em casa também E que fique conosco que Deus tem muito a falar no seu coração também nesta noite Amém? Amém E temos também, pastor, aqui a presença de alguns jovens Que estarão interagindo, participando Nosso irmão Lucas, Pedrinho, Rebeca, o diácono Rafael Nossa irmã Amanda E também aqui atrás temos o nosso irmão Vitor Farias Amém É uma bênção tê-los aqui E para você que está nos assistindo Eu tenho um recado Acesse os nossos canais do Youtube IEADPE Oficial e Rede Brasil Oficial E compartilha também com seus amigos nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp Você também pode mandar para a gente o seu recado ou sugestão de temas Para o nosso WhatsApp Que é o 819-9209-4819 Muito bem O tema de hoje é viver o cristianismo Um tema bastante forte, mas atual e necessário Quanto você conhece da fé que professa? Você saberia defender e explicar o cristianismo a quem não o compreende? É sobre isso que vamos falar hoje Então não sai daí Fique conosco Certamente o Senhor tem uma palavra para cada um de nós E pastor Cândido Para dar início a nossa conversa de hoje Gostaríamos de começar perguntando Pastor O que é o cristianismo E qual a sua essência? Bom O cristianismo Eu não gostaria de considerá-lo como um dos outros ismos Os que existem na história da humanidade no contexto religioso Como o islamismo, o malmetismo e etc Eu não gostaria de comparar o cristianismo com esses outros ismos Mas porque o cristianismo ele não é uma religião Dentro do meu conceito de experiência com Cristo O cristianismo é o entendimento que a gente passa a ter por uma experiência com Cristo Glória a Deus É o entendimento que a gente passa a ter com uma experiência com Cristo Por que eu enfoco esse conceito? Que inclusive é meu Eu gostaria de dizer que Dentre todos os ismos que existem aí Os seus fundadores não ressuscitaram Por isso que a gente sente firmeza em dizer sobre a questão da experiência Porque é realmente uma experiência vital Aquela experiência em que a gente escuta a voz dele A gente sente ele A gente tem experiências com ele A gente percebe ele Nos atos dele para conosco E essas experiências elas corroboram a nossa fé Porque toda essa realidade que acabei de colocar É fundamentada na fé E as experiências corroboram essa fé Para que a gente possa viver um cristianismo realmente real Não é fictício Não é uma coisa utópica Não é uma coisa que alguém inventou Não, não É experiência vivida Amém Misturada com fé Amém Então a essência do cristianismo É o próprio Cristo vivo Amém Aleluia Porque o cristianismo ele tem uma essência Porque a gente vive Como acabei de dizer As experiências que ele Ele traz E as experiências Elas são tão reais E absolutas Que a gente tem certeza De que o cristianismo tem uma essência Ou seja Ele tem uma origem Ele tem uma realidade indiscutível O cristianismo tem a sua essência Resumindo tudo No próprio Cristo que é vivo É maravilhoso Meu Deus do céu Já começou animado Vocês já estão aí Amém E eu já estou sentindo ele aqui também Glória a Deus Pastor E em que momento Que os discípulos foram chamados Cristãos De onde surgiu esse termo A gente já entendeu Que o cristianismo Podemos dizer que é pura E simplesmente a presença É Jesus né É Jesus E esse termo cristãos Bom Quando a igreja primitiva Começou a se expandir Por todas as As partes Da sua época Ela Ela foi para muitas outras Regiões Além de Jerusalém Após aquela perseguição Que começou E que foi Uma Uma coisa propulsora Para ela ir embora Para as outras regiões E aí o evangelho Chegou Em Antioquia da Síria É bom destacar Antioquia da Síria Porque também havia Antioquia da Psídia E a Antioquia da Síria Foi onde Pela primeira vez Conforme Atos 11 e 26 Que os irmãos Os discípulos Foram chamados de cristãos E Acontece o seguinte É que O evangelho ao chegar Em Antioquia da Síria É Houve um grande desenvolvimento Milagres de curas Muitas conversões Muitas transformações Muitas transformações Enfim Houve um impacto ali E na verdade Onde o evangelho Chega Impacta E com aquele impacto Que houve naquela cidade Então Foi preciso Que a cidade Os líderes De Jerusalém Mandassem Barnabé Até Para lá Para verificar O que estava acontecendo E ele trouxe Um relatório Positivo Um relatório De que Deus Estava fazendo Um grande Reboliço Lá na Antioquia Da Síria E foi justamente Naquele período Daquele avivamento Daquele grande desenvolvimento Evangelístico Que os irmãos Foram chamados De cristãos Pela primeira vez E esse termo Ele passou A se desenvolver A partir Daquele ponto Até os dias atuais Caracterizando Que Os que seguem A Cristo Eles gozam Da experiência Vou continuar usando Isso até o fim Da experiência Do cristianismo E assim O cristianismo Ele hoje Se expandiu Por todo O mundo Existem Algumas restrições Em algumas partes Do mundo Como por exemplo No mundo árabe E em alguns países Do continente africano Há uma certa Restrição Quanto ao cristianismo Mas ele está lá Até nos países Comunistas Eu lembro De uma experiência Que eu tive Quando estava Em África Eu dava assistência Sob a orientação Do nosso pastor Em Moçambique Também E Eu visualizei Eu vivenciei Lá em Moçambique Este fato De que No norte de Moçambique De 5 em 5 quilômetros Tem uma mesquita Islâmica E há uma desenvoltura Muito grande Do islamismo Naquela região Eu lembro Que um dia Eu peguei Um avião De Nampula Para África do Sul E ao chegar Na beira Uma islâmica Entrou no avião Porque ali faz Uma escala Naquela província E ela sentou Justamente Na minha frente E eu fiquei Com muita vontade De conversar com ela Ela estava Toda vestida A caráter Islâmico Apenas com Uma pequena Venda retangular No rosto E percebi Que ela é uma pessoa Educada Que ela se comunicava Com as outras pessoas E eu também Me comuniquei com ela E perguntei Como ela estava E etc E tal E perguntei Assim Qual é o principal Objetivo do islamismo Ela não demorou Para me responder Conquistar o mundo E aí Eu perguntei Outras coisas A respeito Da doutrina E etc E aquilo me marcou Digo Não Quem tem que conquistar O mundo É o cristianismo Mas a gente respeita É claro O direito religioso De cada um Mas o cristianismo Está No mundo árabe O cristianismo Está nos países Comunistas O cristianismo Está na China Eu estive lendo Há poucos dias Um livro Deus é vermelho Mostrando Como o cristianismo Existe Na China Na China comunista E em outras partes Do mundo Então Concluo Essa explicação Dizendo que O cristianismo Realmente É real E a gente Goza hoje Da mesma experiência Que os irmãos Lá em Antioquia Da Síria Gozaram Porque o fogo Continua aceso A essência É a mesma Ateando corações Em todas as partes Do mundo Glória a Deus O senhor Mencionou Pastor No tempo que o senhor Esteve na África Você gosta de missão É, eu já falei Em questão de aceitação Falando sobre o cristianismo Há uma diferença Muito grande Entre a África E o Brasil Há Há muito grande Essa diferença Porque A fome lá É maior E Eu lembrei De uma experiência Que eu vivi Também em Moçambique Para provar Que o cristianismo Não é Um ismo Escutem bem Eu estava em Moçambique E precisava passar lá Cerca de 15 dias Neste momento Em que eu fui Para atender Algumas necessidades E no final Da minha estada lá Nós iríamos ter Um evento Na sede Da missão Em Nampula E naquele culto Do domingo Pela manhã Eu precisava pregar Com três intérpretes Um falando Em Macua Que quando eu dizia Por exemplo Um exemplo Deus te abençoe Então ele teria que dizer Moluco Oreri Rene Um outro Traduzindo Em Xangani Que quando eu falava Em português Deus te abençoe Ele dizia Xiquembo Xicatequisa Veja Moluco Oreri Rene Xiquembo Xicatequisa E tinha um outro em inglês Que era God bless you Para a gente ganhar tempo Então Eu tinha Eu era o primeiro E tinha três Depois de mim E eu disse Para Para mim mesmo E para Deus Senhor Esse povo não vai me entender Falando Me dá um sinal De que eles Irão me entender Me faz Faz alguma coisa Para que eu possa ver Este sinal aqui Então eu comecei pregando Lembro-me que naquele manhã Eu pregava sobre o tema O Espírito Santo na vida do homem E quando já faziam 20 minutos de pregação Que corresponderia talvez A 120 minutos Porque 4 vezes 3 É isso Veio a glória de Deus Isso é para provar Que o cristianismo É uma questão de experiência Glória a Deus Veio uma glória de Deus Sobre o povo Cerca de 200 pessoas Estavam me ouvindo E os que eram batizados Com o Espírito Santo Espírito Santo Começaram a falar A língua estranha Que eu falo Que você fala Amém Glória a Deus Então Naquele momento em que Os irmãos começaram A falar línguas estranhas O Senhor disse a mim Este é o sinal Que eu estou te dando De que eles estão entendendo O que tu estás falando Aleluia E que o evangelho É o poder de Deus Para a salvação do homem Aleluia Não há barreiras Aleluia Então o cristianismo é real Glória a Deus Nós não vivemos Uma ficção religiosa Não Nós vivemos Uma experiência Que 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 Não deixa Não deixa dúvidas E ali o Senhor Ele falou ao meu coração Este é o sinal Que eu estou te dando De que eles estão Entendendo O que tu estás falando Então a gente não vive Uma utopia não Samé Que a gente vive Uma realidade Pura Uma coisa real Com Jesus Aleluia Experimentamos E que a gente já está sentindo Aqui hoje Isso aí Muito bem Nós vamos aproveitar também Pastor Os jovens estão aqui Ansiosos Para louvar a Deus Amém E vamos estar Adorando a Deus Juntamente com toda a equipe De louvor E você que está em casa Que conhece o hino Abre o seu coração E adore a Deus também Juntamente com nós Amém Amém Vamos louvar o Senhor O Senhor está bem vivo E está entre nós E nós vamos adorá-lo nesse momento Existe um brilho em nós Que às vezes a gente não pode ver Quando estamos assim Entre nós mesmos Mas Aqueles que não tem a Jesus Eles veem esse brilho em nós Nós vamos louvar ao Senhor Porque Louvado seja Ele Porque Ele Habita em nós Aleluia Existe um brilho que eu não posso ver Mas está em mim Não está a solução Eles querem ver o brilho em meu viver Para crer que existe luz Querem ver em mim Jesus Brilhante será o meu viver É o mais puro brilho É o mais puro brilho que os homens querem ver Quando o poder de Deus Quando o poder de Deus Transforma o coração Faz surgir um novo brilho Faz o mundo acreditar na salvação Aleluia 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 Nós vivemos por Ele Por causa dEle Brilhante Será o meu viver É o mais puro brilho Que os homens querem ver Brilhante Será o meu viver É o mais puro brilho Que os homens querem ver Glória a Deus Aleluia Existe, né, pastor? Um Deus vivo e ressurreto Aleluia Que muda o nosso viver E você que está aí participando do programa Assistindo Você também pode ter essa experiência Que nós tivemos Amém? Pastor, voltando à conversa Ser cristão tem os seus privilégios Mas também tem os seus deveres E responsabilidades Quais são as nossas responsabilidades Como cristãos? Dentre tantas Eu enumeraria algumas Essas responsabilidades A primeira está em Atos 1 e 8 Em que o Senhor disse E ser mieis Testemunhas Tanto em Jerusalém Como Samaria, Judeia E até os confins da terra Então a primeira responsabilidade É ser testemunha de Jesus E testemunhar de Jesus Não só com a pregação verbal Mas a vida de exemplo Porque o maior sermão que se pode pregar Não é o sermão Um sermão escrito no papel Delineado em conceitos Em etimologias e etc O maior sermão é o sermão do exemplo de vida Amém A segunda responsabilidade que nós temos Como cristãos É levar adiante A responsabilidade que ele nos deu Conforme Marcos 16,15 É a responsabilidade da grande comissão Que o Senhor disse Ide por todo o mundo Pregai o evangelho a toda criatura Amém O que crê e for batizado Dizia ele Será salvo Mas o que não crê Será condenado Aí Ele continuou dizendo E estes sinais Seguirão aos que crerem Agora veja Em meu nome Quer dizer Se nós vamos falar em nome dele Isto é uma responsabilidade É a grande comissão Em meu nome Expulsarão demônios Falarão novas línguas Pegarão as serpentes Se beberem alguma coisa mortífera Não desfará dano algum E ir por umas mãos Sobre os enfermos E os curarão Aí Jesus para de falar E Marcos diz E tendo eles partido Pregaram por todas as partes Aí é onde entra O que eu quero enfatizar Cooperando com eles O Senhor Claro E acontecendo os sinais Os milagres Continuaram acontecendo Então Primeiro nós temos que ser testemunhas Segundo Nós precisamos levar a efeito Com autoridade Com poder O índice de Jesus Outra responsabilidade Muito grande Que nós temos Além destas duas É Ser integrante Do corpo dele A igreja Ele disse em Mateus 16, 18 Edificarei a minha igreja A minha Quando ele diz a minha Nós somos dele Então ser dele É uma responsabilidade E detalhe A partir do momento Em que nós nos tornamos Igreja Nós passamos a guerrear Contra o inferno Por isso que ele disse As portas do inferno Não prevalecerão Contra a minha igreja Então eu acho Então eu acho linda Mas é algo tremendo Que mexe comigo Essa expressão de Jesus Minha igreja Glória a Deus Então Ser de Jesus É uma responsabilidade Muito grande Porque no momento Em que você se declara Membro do corpo de Cristo Você é parte integrante dele E a gente sabe Que se uma unha Do corpo da gente sofre Todo corpo sofre Então Jesus Que é a cabeça deste corpo E a igreja Que é o seu corpo Vive uma unidade Uma interatividade Uma interação tão profunda Que a gente não consegue Alcançar a dimensão Dessa interatividade Então Ser igreja É uma responsabilidade Muito grande Porque Ser parte da igreja Ser igreja Não é apenas Participar de uma religião Não é apenas Conhecer conceitos teológicos Não Ser igreja É você dizer Rapaz Eu faço parte De um corpo Cuja cabeça É Cristo Então é muita Responsabilidade Não é E Outra responsabilidade É a quarta É a gente saber Que devemos ser fiéis A ele até o fim Porque É Eu faço questão De enfocar aqui Uma coisa muito importante É a questão Da caminhada Da fé Jesus disse Em Mateus 24 13 Aquele que for fiel Até o fim Será salvo E É interessante a gente saber Que a caminhada da fé Ela tem começo Ela tem meio E ela tem fim Amém E um dia Um dia A gente começou Eu por exemplo Comecei E já vai fazer 43 anos Agora em dezembro Que eu Estou caminhando Nessa estrada Eu era um miúdo Com 11 anos Quando O senhor falou No meu coração Dizendo assim Vai hoje Olha eu disse No início Que eu iria falar Sempre sobre Experiência Do cristianismo Porque o cristianismo É realmente Experiência O senhor falou Comigo e disse Vai hoje Para a minha igreja E me aceita Como teu salvador Então Dezembro de 1977 Acho que a maioria De vocês aqui Não eram nem nascidos Pois bem Não estou querendo Saber a idade Mas Você tem uma boa memória Viu pastor Você lembra até o ano É sim E acontece que Seguir a Cristo Até o fim É a quarta Responsabilidade Das que eu estou Tentando mencionar E É interessante A gente saber Que a caminhada Da fé Ela não deve Ser interrompida Porque trata-se De uma responsabilidade Nós não Não seguimos A Cristo Por Porque alguém Disse A gente que é bom Porque Alguém nos influenciou Porque Tendenciosamente Nós o seguimos Nós somos cristãos Porque temos Responsabilidade Com ele E Seguir a Cristo Até o fim É algo Que nos garante A eternidade Amém O que as outras As religiões Os outros ismos Não garante Não Mas o O cristianismo Seguido até o fim Resultará Na salvação Da alma Aleluia Eu queria levantar Uma observação Interessante Nessa pergunta Que vocês estão fazendo É que É muito forte Isso que eu vou colocar Ser cristão Se não Resultasse A salvação Ainda era Resultado Se o cristianismo Não concluir Não fosse concluído Com a salvação Se o resultado Final desta caminhada Não fosse Com salvação Ainda assim Era resultado Ser crente Glória a Deus A gente tem aí Doze resultados Que Jesus falou Cem por cento Aqui E por fim A vida eterna Amém Então é resultado Aqui E além Glória a Deus Amém Olha A gente está só começando A conversa está bem boa Então você não sai daí Que a gente vai para um intervalo Bem rapidinho Mas a gente já volta Senhor eu quero brilhar por ti Quando o mundo se apagar Eu quero que através da minha vida Alguém possa te enxergar Mas encontrei mesmo sem palavras Eu falei do teu amor Eu quero brilhar por ti Brilhar onde quer que for Senhor eu quero brilhar por ti Quando o mundo se apagar Espaços jovens Jovens No coração de Deus És o alfa e ômega Início e fim És o ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus És o alfa e ômega Início e fim És o ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Glória a Deus O espaço jovem está de volta Na Rede Brasil TV E através dos canais de Youtube O Rede Brasil Oficial E também o IEADPE Oficial Compartilhe já com seus amigos e familiares O tema de hoje é Viver o Cristianismo É isso aí No bloco anterior a gente fez uma breve introdução sobre o que é Cristianismo E quais são as nossas responsabilidades como seguidores e como exemplos do Evangelho de Cristo Muito bem E agora vamos ter a participação de alguns jovens e adolescentes que enviaram suas perguntas para os nossos convidados de hoje A primeira pergunta é do adolescente Moisés Júnior Da congregação em Vila dos Industriários Área 8 Perdão Vamos conferir? Pai do Senhor Evangelista Samec Irmão Azenate Meu nome é Moisés Sou da Área 8 Congrego em Vila dos Industriários Estou aqui para fazer uma pergunta para o tema de hoje Um dia eu estava conversando com um jovem não cristão E ele disse que nós evangélicos somos o povo alienados Por viver em uma filosofia onde sofremos por amor de Jesus E ele não vê vantagem nenhuma em ser crente O que posso fazer para apresentar o Evangelho para ele? Glória a Deus Deus abençoe o jovem Moisés Júnior Muito bem E aí pastor? Como apresentar o Evangelho para alguém que encara o Evangelho como um sofrimento? Ok Primeiro o Evangelho ele deve ser pregado sob a unção do Espírito Santo Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo Então quando nós ministramos o Evangelho para as pessoas Repito, sob a unção do Espírito Santo O Espírito Santo se encarregará de tratar com aquela pessoa, de convencê-la Um Evangelho pregado sem o Espírito Santo é apenas uma oratória É apenas uma fala É apenas um discurso Mas com a unção do Espírito Há efeito Ele é eficaz Em segundo lugar A gente deve transmitir para as pessoas Repito, e vou ficar até o final falando sobre isso A experiência vivida que o Evangelho nos oferece Para que aquela pessoa possa também participar Daquela experiência que nós estamos transmitindo Então, a partir do momento em que nós nos deparamos com uma pessoa Em que diz que o Evangelho é apenas uma filosofia como qualquer uma outra E que nós sofremos e achamos bom sofrer por amor a Cristo Bom, não é bem assim Primeiro, eu quero repetir o que falei aqui no início De que o Evangelho não é uma filosofia qualquer E segundo, é interessante saber também Que quem assume um compromisso em seguir alguém Tem responsabilidades, como nós colocamos no bloco anterior E dentre as responsabilidades está em enfrentar os desafios E dentre esses desafios, se tiver que sofrer Isso aí não é nenhum problema E que nós não sofremos, assim, por uma obrigação E porque se não sofremos, não vamos para o céu No Evangelho não existe isto O que existe é aquilo que eu falei anteriormente No percurso, na trajetória da vida cristã Existe o começo, o meio e o fim E nessa trajetória Existem as dificuldades enfrentadas E qualquer dificuldade que venha surgir nesta trajetória Por fé, nós enfrentamos elas com coragem Com resignação Com resiliência Até chegar ao fim Então, o Evangelho sendo ministrado Sob a unção do Espírito Santo E também com essa perspectiva De que existem as dificuldades surgidas nesta trajetória E que a gente deve enfrentá-las com fé Com resignação Com resiliência A gente prega o Evangelho E aí as pessoas vão entender A nossa experiência de vida Glória a Deus E o sofrimento, pastor Ele faz parte da vida, né? Do ser humano Independente de ser cristão ou não Eu acho que o privilégio do cristão É que ele atravessa o sofrimento Com ajuda Acompanhado Acompanhado Com a proteção Com o cuidado de Deus, né? Eu diria que a palavra sofrimento Ela é um pouco assim Ela é forte, inclusive É forte Mas Difficuldades Nós não enfrentamos sofrimentos Eles surgem Porque qualquer responsabilidade Que se tem na vida Seja seguir a Cristo Seja constituir uma família Seja empreender uma empresa, por exemplo Seja qualquer coisa Você vai encontrar as adversidades naquela trajetória Então é bom enfocar isto, né? E Paulo disse que sofrer por Cristo É um grande privilégio Pai a Deus Mateus Sim, sim Em Romanos ele disse Não me envergonho do evangelho de Cristo Porque ele é poder de Deus Então não é meramente uma filosofia qualquer O evangelho é poder de Deus E também Paulo vai dizer Vai falar Lá na carta que ele escreve aos Gálatas, né? E capítulo 1, versículo 11 E vai dizer assim Mas meus irmãos Quero que saibais que O evangelho por mim anunciado Não se baseia nos homens Então por mais que a gente queira Apresentar a outra pessoa Alguma forma de evangelho Olha, mas isso aqui não é de homens Isso aqui não é uma filosofia qualquer Isso aqui é Cristo Isso aqui é Deus Vivo, habitando com o homem E caminhando juntos Nesta trajetória Uma vida de experiências e jornadas Que acarretará na chegada nos céus Mateus falou Usou um termo aí Que eu queria observá-lo Com base em uma palavra grega É a palavra Zoteria Um dos conceitos teológicos de zoteria Um, dois É chegar à meta final com segurança Então, trajetória Chegar à meta final Começo, meio e fim Com segurança Amém E essa chegada com segurança É você Mesmo Fraco ou forte Triste ou alegre Seja lá o que for Mas quebrar a faixa no peito Amém Glória a Deus Entendeu? Amém É isso aí Os corredores Foi o que eu quis exemplificar Tombando, né? Cansado Mas quebrar a faixa no peito Sentindo dores Às vezes E chegar à meta final Com segurança Exoteria Transliterando para o português Então é isso Evangelho é isso O cristianismo é isso É a gente começar E terminar com segurança Glória a Deus Amém A gente tem mais perguntas A gente vai ver agora A pergunta da jovem Maria Eduarda Da congregação em Jardim Uchoa Na área 8 A paz do Senhor Evangelista Samek A irmã Zenata E a todos os participantes Espaço Jovem Me chamo Maria Eduarda Sou do Jardim Uchoa A área 8 E para esse tema Eu tenho uma pergunta Muito importante Certa vez Estava numa aula De filosofia E meu professor afirmou Que Jesus tinha sido Um personagem muito importante Como tantos outros Apenas um grande mestre É frequente Ouvir afirmações Como essa na escola Como posso defender a verdade? Glória a Deus Eita Nos bancos de escola A gente enfrenta Esses questionamentos Mas esses questionamentos São bons Eu quero dizer Para esta jovem Que participou Fazendo esta pergunta De que esses questionamentos São bons Para a gente A gente descobrir Como dizia Pedro A razão da nossa fé A razão da nossa experiência Com Cristo E eu estudei faculdade E tinha muitos questionamentos Às vezes em sala de aula Que eu me posicionava Quando eu entendia Que podia me posicionar E os meus posicionamentos Estavam sempre baseados Não em filosofias Não em conceitos humanos Mas na experiência De fé vivida E eu posso aqui Contar uma experiência Para corroborar De que o cristianismo É uma realidade Indiscutível Tem muitas experiências Mas essa é muito real Eu sofri um acidente De carro E naquele acidente Estavam indo comigo O motorista Eu perto do motorista Marcelo Filho do pastor Pedro Damião Perto de mim E a irmã Neuza Pinheiro A esposa do pastor Pedro Damião Na porta Era uma F1000 Carro novo Quase que zero quilômetro E nós víamos De Gamileira Para Recife E ao chegarmos Em escada Ia um caminhão Carregado com postes De iluminação pública Na nossa frente E o carro Que nós íamos Nele Ia numa velocidade Muito alta E o motorista Pôs para ultrapassar Este dito caminhão Carregado E de repente Vem um Outro carro No sentido contrário Meu Deus E ele percebeu Que ia bater de frente Com o carro Então jogou A nossa caminhoneta Embaixo do caminhão Jesus A pancada A pancada foi Tão forte Que o teto Da caminhoneta Foi para a carroceria Eu ia dormindo E quando acordei Parece que não existiam Ossos no meu corpo Eu estava muito Trêmulo E pude ver Que o motorista Estava indo embora Ele não sofreu Nenhum Nenhum arranhão E ao olhar Ao meu lado Vi Marcelo morto Procurei a irmã Neuza Ela não estava Dentro da muleia Do carro E eu Ao ver Marcelo Naquele estado Eu pensei Que ia morrer Porque eu sofri Um corte muito grande Na cabeça E no Na mão E em vários lugares E da minha cabeça O sangue jorrava Com muita força E eu muito Sem sentidos Ali o suficiente Pensei que ia morrer Também Sentidos No sentido de forças E principalmente Ao ver Marcelo Naquela situação E quando Eu estava Naquele Naquele sentimento De desespero Dentro daquele carro Toda vez que eu falo isso Eu me emociono Porque o evangelho É real Eu ouvi A voz do Senhor Falar comigo Dentro das ferragens Como Como você está Ouvindo a minha voz Amém Glória a Deus Glória a Deus E ele Ele disse assim Tu não fostes E nem vais agora Porque eu ainda tenho Um grande plano Para realizar na tua vida Amém Eu era presbítero Naquela altura E Quando eu ouvi Aquela voz Eu senti Como que um conforto Uma 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 injeção De vida Para mim E aí eu escuto As vozes De pessoas Que começavam A se aproximar Do carro Dizendo assim Vamos tirar este Que era eu Porque ele ainda Está vivo Porque eles também Pensavam que eu iria morrer Devido ao meu estado Então me tiraram Dali E eu Não sei mais Não sei falar mais O que aconteceu Porque desmaiei E me levaram Para o hospital Mas eu estou Querendo dizer Para esta jovem Que fez esta pergunta De confronto Porque é confrontar A fé Dizendo apenas Que Jesus foi Como um dos outros mestres Um dos outros mestres Realmente ele foi Só que com um diferencial E o diferencial dele É a sua divindade Amém Então a divindade De Cristo É que faz a diferença De forma que Ele é real Não é porque Mateus Marcos Lucas E João Apenas como Historiadores Escreveram os quatro evangelhos Ele não é real Simplesmente Porque Paulo Disse que No caminho Para Damasco Teve uma visão E caiu cego No caminho E ele falou Com Paulo Dizendo Por que me persegues Eu quero repassar Que ele Não é só real Porque Pedro Disse que teve Uma experiência Com ele Lá nas margens Do bar da Galileia Não Eu não quero apenas Dizer que ele é real Porque João escreveu O apocalipse Revelando Ele Que inclusive Apareceu Para João Disse Não temas Porque eu estou vivo Ele é real Porque hoje Amém Glória a Deus Nós sentimos ele Da mesma forma Como os outros Sentiram também Aleluia Então é isso aí Aleluia E aí Mateus Tem enfrentado também Essa dificuldade Na escola Faculdade A gente sempre se depara Com situações assim Nas universidades Nas escolas E às vezes eu acho interessante Que existe um movimento De uma própria Omissão proposital Até da própria História da ciência Tem um livro Ateísmo Resposta A objeções A veracidade Do cristianismo Inclusive é de um professor Da Stedeb Que ele vai elencar ali Uma série de cientistas E pessoas eminentes Na ciência Que eles confirmam E acreditam Não, olha Jesus não foi mais Um personagem qualquer Não foi mais Um mero mestre qualquer Ele era Deus também Ele era Atribuído divindade Temos por exemplo Kepler Um astrônomo Famosíssimo Temos Newton Napoleão Bonaparte E tem uma citação De Napoleão Bonaparte Que ele vai dizer assim Olha Eu com meus exércitos Eu não conquistei Um continente Mas Jesus Sem armas Ele atravessa Atravessa Povos e culturas E conquistas Há mais de dois mil anos E ele continua dizendo Olha Eu não sei como é que é isso Como é poderoso Não tem nada para se comparar Com o poder de Jesus Ou com o poder do cristianismo Porque reinos e tronos caem Mas a igreja Firmada em Cristo E o cristianismo Permanece por longos anos Aleluia Glória a Deus E grandes foram as perseguições Exatamente Contra o cristianismo E até hoje nós vemos Eu lembrei da aliança Cantando agora A igreja vai permanecer de pé Amém Glória a Deus Nós temos também mais uma pergunta Aqui a jovem Sandrina Silva Do Setor 10 Lá de Jaboatão Tem uma pergunta Para os nossos convidados também Vamos conferir? Quais o senhor Evangelista Samek Irmã Zenate E a todos os participantes Do Espaço Jovem Me chamo Sandrina Sou aqui do Setor 10 Jaboatão E sobre o tema de hoje Eu gostaria de fazer uma pergunta É possível estarmos na igreja Sem viver o cristianismo? Glória a Deus Pergunta interessante Não é uma pergunta para o pastor Que linda com isso todos os dias É possível sim Sandrina Sandrina né? É possível sim A pessoa estar na igreja E não viver o real cristianismo Inclusive Paulo trata disso Na primeira carta que ele escreve aos coríntios No capítulo 11 E o versículo 30 Quando ele diz Por causa disso Há entre vós muitos fracos Doentes E muitos que dormem Então Viver um cristianismo irreal Embora sendo religioso É viver aquilo que Paulo também fala Quando ele diz que A gente não deve correr Nem trabalhar em vão Então Outra coisa Viver na igreja Sem desfrutar Das benesses Das maravilhas Que o cristianismo Oferece É triste né? É viver uma vida sem sentido Eu tenho dito Por onde tenho passado Ajudando o pastor Que um dos grandes prazeres Que eu quero desfrutar Na minha velhice Que já estou caminhando para ela É terminar meus dias Sentindo Jesus na minha vida Amém Pregando um evangelho autêntico Falando das coisas do céu Glória a Deus Falando em línguas estranhas Se ele quiser me usar Profetizar É sim Eu quero terminar meus dias Desfrutando com mais ênfase Do que quando comecei Então Nós não podemos viver Um cristianismo Mofado Fui longe agora né? Um cristianismo Utópico Um cristianismo Sem graça Sem vida Porque Está dentro da igreja Somente uma igreja Como a nossa Igreja pentecostal Uma igreja viva Sem sentir A essência do cristianismo Não faz graça Não faz sentido Temos é que estarmos sendo Sempre revestidos Renovados Fortalecidos E eu quero deixar Uma palavra de Deus Para alguém que está Nos assistindo Neste momento Que está vivenciando Essa experiência Aleluia E a palavra de Deus Que vem ao meu coração Para transmitir Para esta Ou estas pessoas É que você Pare E reflita Que você está Parado No tempo E no espaço No sentido espiritual Logo Procure alguém Que possa lhe ajudar Espiritualmente E renove Seu compromisso Com Cristo E passe a viver A essência Do cristianismo Porque Vivendo da forma Como você está Você está enganando A você mesmo Não está enganando A os pastores Nem aos seus pais Nem aos seus familiares Não Você está enganando A si mesmo Então Deixe de viver Essa Essa fantasia Você está vivendo Uma fantasia Você está vivendo Uma hipocrisia Você está vivendo Apenas Uma coisa Que parece ser E não é Não Pelo amor de Deus Pare hoje E procure resolver Este problema E comece a desfrutar Do fogo do Espírito Da renovação Do Espírito Receba esta palavra De Deus Ela é para a sua vida E vai haver Efeito sim Amém É Deus E você que está aí Participando Assistindo Está sentindo Que Deus está falando Com você Precisa de um renovo Hoje Talvez você está Afastado E sente o desejo De voltar A ter comunhão Com o Pai Coloque o seu nome Aí Peça oração E vamos estar orando Por você Eu tenho certeza De que Deus está falando Com muitas pessoas Nesse momento Amém Nós vamos louvar Amém A Deus Amém Vamos louvar Será que dá tempo Vamos louvar Então vamos louvar Você que está em casa Louva a Deus conosco Nós estávamos aqui Falando sobre o ser cristão Os benefícios E sofrimentos E as responsabilidades E eu tenho para mim Que uma das responsabilidades É entregar Tudo que nós temos Nos render Completamente a Ele Não porque somos bonzinhos Mas porque no fim Tudo que temos Foi Ele que nos deu Então eu queria Então eu queria convidar Quem está em casa agora Para se render Verdadeiramente a Deus E entregar tudo o que tem Porque tudo o que tu tens Foi Ele que te deu Toma-me Toma-me Rendido estou Aos pés da cruz Aos pés da cruz Me encontrei O que tenho Te entrego Ó Deus Vem limpar As minhas mãos Purificar Meu coração Que eu ande em tudo Que tu tens pra mim Eis-me aqui Rendido estou Eu sou teu E tu és meu Jesus Meus momentos E os dias meus Meu respirar E o meu viver Que sejam todos Pra ti Pra ti Ó Deus Ó Deus Ó Deus Eu sou aqui Rendido estou Ó Deus Ó Deus Ó Deus Eu sou teu E tu és meu E tu és meu E tu és meu Minha vida dou a Ti, Senhor Rendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida dou a Ti, Senhor Rendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Amém! É nesse climinha gostoso que a gente vai pro intervalo bem rapidinho, mas olha, fica aí que a gente volta daqui a pouquinho, combinado? Música Eis-me aqui, rendido estou Eu sou teu e Tu és meu Espaço jovem, jovens no coração de Deus Jesus, o plano perfeito Mistério da graça Que me transformou O Seu nome é Jesus Nome sobre todos Veio pra salvar Ele me salvou Te adoramos, Jesus O plano perfeito Mistério da graça Que me transformou O Seu nome é Jesus O Seu nome é Jesus Nome sobre todos Veio pra salvar Ele me salvou Amém Estamos de volta Acompanhe o Espaço Jovem na Rede Brasil TV e também nos canais do Youtube Rede Brasil Oficial e IEDPE Oficial E não deixe de compartilhar o link com seus amigos É isso aí Envie também a sua mensagem e sugestão de temas para o nosso WhatsApp Que é 819-9209-4819 O tema de hoje é Viver o Cristianismo Com a participação do pastor Cândido de Freitas E também temos aqui o jovem Mateus Falcão E voltando para a nossa conversa, pastor Por que o Evangelho de Jesus pode ser melhor descrito como o caminho? Essa expressão o caminho foi uma expressão que veio a ser utilizada A partir do desenvolvimento da igreja primitiva A partir do momento em que houve a perseguição e os cristãos neotestamentários começaram a se expandir por toda a região daquela época Então eles tinham o cristianismo como uma seita E esse conceito de seita recebeu essa nomenclatura de o caminho Inclusive um dos reis da época Ao ouvir Paulo pregar Ele chegou a dizer para Paulo Tu queres me convencer também a respeito do caminho? Era o cristianismo E usou-se essa expressão por muito tempo Nos dias atuais Essa nomenclatura passou a ser mudada para a expressão crente Enquanto que alguns anos atrás Se usavam muito também os protestantes E os seitas Os bíblias Foram nomenclaturas que se usaram Ao longo da história da humanidade Mas Eu acho linda essa expressão O caminho Primeiro porque começa com um artigo Entendeu? Sim Não é um numeral Se dissesse um caminho Numeral Era porque existiam outros que Poderiam serem conceituados como reais, perfeitos Mas é o Artigo definido Então Por ser um artigo definido Então É único É exclusivo É especial Glória a Deus Aleluia Jesus disse né Eu sou o caminho Eu sou o único caminho Ninguém veio ao Pai se não por mim Exato Até na própria expressão Evangelho Já sugere boas novas Já sugere algo novo Um caminho novo Que Jesus abriu a porta Para que nós pudéssemos adentrar nele Perfeito Através do sacrifício de Jesus Glória a Deus Amém E que caminho especial Que caminho Se a gente pudesse resumir Fazer um resumo Do programa de hoje Para quem está chegando agora né O que a gente poderia dizer Que significa viver o cristianismo Viver o cristianismo É viver Cristo E viver Cristo É viver uma vida de alegria É viver uma vida de paz É viver uma vida de libertação É viver uma vida de transformação Viver o cristianismo É viver uma vida de esperança eterna Viver o cristianismo É viver uma vida de soluções De problemas Viver o cristianismo É gozar de um céu na terra Amém Como assim? Paulo escrevendo aos Efésios No capítulo 2, versículo 6 Ele diz que nós estamos assentados Em regiões celestiais E estamos mesmo Porque viver o cristianismo aqui É desfrutar já das experiências celestiais Amém Então Em síntese Isso é cristianismo Né? E viver essa experiência É viver uma alegria Uma alegria constante É viver um desejo constante De um dia poder estar com o Senhor De poder gozar de um céu eterno De uma vida eterna Com o Senhor Então isso é viver o cristianismo Amém Glória a Deus É isso aí Cristianismo em si, né? É mudança Cristianismo é mudança de vida Eu gosto muito, pastor C.S. Lewis, ele vai escrever um livro Cristianismo Puro e Simples E ele vai dizer Cristianismo é revestir-se de Cristo Amém Vestir-se de Filho de Deus Ou seja Ninguém mais vê a nós mesmos Mas vê a Cristo Vê a Deus Como nós somos cristãos Miniaturas de Cristo Ele vai dizer Cristianismo é uma mudança diária É uma mudança constante A cada dia que eu acordo Na minha mente Eu tenho que pôr de lado As minhas decisões Os meus pensamentos Os meus desejos E fazer com que Cristo Ele reine em minha mente Reine em meu coração Ele vai até usar uma comparação Ele vai dizer Não adianta que um campo de grama Ele seja todo cortado Para que nasça trigo Não O cristianismo vai além disso O cristianismo Ele ara a terra novamente Planta a semente do trigo Para que assim Cristo pelo seu crescimento Possa produzir frutos em nossas vidas Produzir o trigo Como o autor desse livro vai falar Uma experiência Sobre o cristianismo Muito notável Foi a conversão De Saulo de Tarso Que há alguns instantes atrás Eu até enfoquei alguma coisa Sobre essa experiência Saulo era fariseu Ele detinha O conhecimento do farisaísmo Lá vou eu falando De um outro ismo E ele achava que O cumprimento Da lei O cumprimento Dos ritos Do farisaísmo Para ele era O máximo E ele sentia Ele declarou Inclusive Que achava que estava correto Fazendo tudo aquilo Perseguindo os cristãos Matando Arrastando pelas ruas Enfim Mas um dia Ele teve a experiência Do real cristianismo Quando há caminho Para Damasco Ele recebe Aquele resplendor Do céu É aí onde começa A experiência do cristianismo É de cima para baixo Não é de baixo para cima Está muito claro Ali no texto De Atos 9 Que ele recebe Ele tem uma visão De um resplendor De luz do céu E ele cai Quando ele cai Por terra Aí outro detalhe Quando o homem Passa a gozar Da experiência Do cristianismo Ele deixa de existir Para que Cristo Exista nele O Saulo Conhecedor Das leis Conhecedor Do farisaísmo Enfim Agora ele cai Por terra E quando ele cai A voz lhe diz Por que Me persegues Ele estava Perseguindo os cristãos Então Quem persegue A Cristo Cristo assume A responsabilidade Então Ele diz Quem és E depois ele mesmo Responde Senhor Aí Jesus diz Eu sou Jesus A quem tu persegues Naquele momento O Saulo passou A ter uma experiência De um real cristianismo Que antes Ele não conhecia E a partir A partir dali Ele fica cego Mas Jesus manda Alguém lá Para orar por ele Ele ficar curado E depois de tudo isso Ele resume A caminhada A partir da conversão Até o final Da sua vida Ele resume Dizendo Em Primeiro Segundo a Timóteo Capítulo 4 Versículo 7 E por diante Timóteo Procura vir ter Comigo de pressa E passa Entrou Na casa de Carpo E traz os livros Principalmente o pergaminho Mas vem logo Antes que comece O inverno Porque eu sinto Que eu já estou Sendo oferecido Por aspensão De sacrifício E o tempo Da minha partida Está próximo Aí ele diz Eu estou terminando O bom Combate E estou acabando A carreira E estou guardando A fé E o que me resta Eu acho linda Essa expressão É como se Ele dissesse Eu não estou mais aqui Eu já estou com ele O que me resta Agora é a coroa Da justiça Amém Que o justo juiz Me dará naquele dia E ele Aí ele faz um detalhe E não somente a mim Mas a todos Que amarem A sua vida Amém Então a gente vê Que de Atos 9 Até Segundo a Timóteo Capítulo 4 Foi uma vida Recheada De experiências E concluída Com esperança Amém Ele começou E terminou Vendo o Cristo Na frente dele Amém Era só Cristo Amém A vida dele Cristiana Ele mesmo vai Resumir a vida Cristiana A vida cristiana Que Paulo teve Quando ele escreve Aos Gálatas 2 e 20 Ele vai dizer Não mais vivo eu Não sou eu mais quem vive Mas é Cristo Que vive em mim Isso é a essência Do cristianismo Cristo vivendo em mim E todo nosso ser E toda nossa intenção Vivendo Com o real propósito De viver para Cristo Também Glória a Deus Amém É tão bom falar sobre isso É muito bom O senhor falou de experiência E o senhor falou A sua experiência de conversão E achamos maravilhoso Que outra experiência O senhor poderia compartilhar Conosco Durante a sua Adolescência Juventude Após o senhor Passar pela conversão Que outra experiência Marcou muito a sua vida? Quando você destacou Juventude Adolescência Mas eu Minha mente foi lá Na colonização Moçambicana Quando eu falei Para uma pessoa Foi a primeira vez Na minha vida Que nunca tinha ouvido Falar no nome Cristo Meu Deus Um pescador Eu estava na ilha De Moçambique Com Silas Silas Pereira Irmão de Sostenes Nessa época Eles estavam lá ainda Como missionários E Silas me levou Na ilha de Moçambique Depois de termos Atendido algumas necessidades E eu vi lá Dois pescadores Caminhando pela praia E eu disse Eu quero falar de Jesus Para aqueles homens Silas É o fogo Para falar de Cristo E eu me aproximei deles Cumprimentei eles Eles falando Um português misturado Com uma cua E aquela dificuldade Mas dava para ele Me entender E eu entendê-lo E era o dialeto Que ele falava E na nossa conversa Eu comecei a falar De Jesus Para ele E ele disse a mim Que nunca tinha ouvido Falar de Cristo Que inclusive Gostaria de ter Uma experiência A palavra experiência Foi muito usada Foi Foi a palavra do programa Então Então isso marcou Sabe Para sempre A minha vida Porque a gente vive Num país Aqui no Brasil Em que É Cristo Para todo lado A gente escuta As pessoas sabem Quem é Jesus Mas você falar Para alguém Que nunca ouviu Falar de Cristo Marcou Glória a Deus Aleluia E com certeza Pastor Muitas pessoas Que estão Nos ouvindo agora Ainda não fizeram A sua decisão De se render A Cristo Como foi Conversado aqui E mencionado Também pelo jovem Através do louvor Através do comentário Também De Mateus E O que dizer Pastor A essas pessoas Que ainda não tomaram Essa decisão Que ainda não tiveram Essa experiência Mas Estão Estão participando Estão assistindo O programa E Eu tenho certeza Que enquanto A conversa Foi fluindo Nasceu também Um desejo No coração deles De Eu quero experimentar isso Eu quero Conhecer Esse Cristo Eu quero ter Essa experiência Também Eu quero Responder Ou melhor Explanar algo A respeito Dessa colocação Que o evangelista Tamek fez Me reportando Ao que está escrito Em Lucas Capítulo 9 Versículo 23 O próprio Cristo Disse Se alguém Quer vir Após mim Negue-se A si mesmo Tome cada dia A sua cruz E siga-me Amém Com base Neste texto Sagrado Eu quero dizer Para você Meu irmão Que se afastou Dos caminhos Do Senhor Ou você Que nunca Teve Essa experiência Que nós estamos Expressando Manifestando Declarando Aqui Para você Que é necessário Você ouvir Essa voz A voz Do próprio Cristo Se alguém Quer vir Após mim Ou seja Você tem Voluntariedade Para tal Você tem A escolha Para tal Mas ir Após Cristo É seguir A Cristo Mas é necessário Pensar Na questão Da renúncia Talvez você Nunca tomou Esta decisão Porque você Nunca Nunca se decidiu A respeito De algumas Renúncias Que você Precisa tomar Mas Eu te garanto Primeiro Em nome De Jesus Segundo Por experiência Própria De que se você Tomar a decisão De renunciar Algumas coisas Que estão Ainda te Prendendo Ainda estão Te amarrando Te 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 Detendo Você vai ser Muito feliz Você vai gozar Das experiências Que nós estamos Gozando E por fim A vida Eterna Tome esta decisão Ainda hoje Volte para Cristo Ou Aceite a Cristo Como seu Salvador Ele está pronto Para te receber Está pronto Para te aceitar Então Esta é a recomendação Bíblica Que eu te deixo Renuncie Tudo E siga Jesus Porque você Terá um tesouro Eterno Se há algo Que te prende Que te sufoca Isso tudo Será resolvido O importante É tomar a decisão Jesus espera Isso de você Glória a Deus Eu tenho certeza De que Deus De que Deus está falando De que Deus está falando Com você Amém Enquanto Você está Pensando Na sua decisão Que será tomada Hoje Nós vamos louvar A Deus Amém Enquanto a equipe de louvor Vai estar louvando É o tempo É o tempo É o tempo de você Tomar a sua decisão Coloque o seu nome Diga Eu aceito Jesus Eu quero experimentar Este Cristo Amém Aleluia Nós queremos Convidar você Que está em casa Para que Junto conosco Possamos Vivenciar Este cristianismo Que foi falado Aqui Como foi falado Aqui Viver o cristianismo É andar em comunhão Com Cristo Viver somente Para Ele Cantar somente Para Ele É morrer Para o mundo Sepultar o nosso Velho homem E reviver Para Deus Nos tornar um novo Homem Então nós queremos Te convidar A vivenciar Junto conosco E deste cristianismo Que estamos falando Aqui Cante conosco Exalta o nome Do Senhor Aleluia Ninguém é tão perfeito Que consiga Fugir dos olhos Vivos do Senhor Que vê além Do mais profundo Abismo E até segredos Que eu nunca falei Ele sabe Cada um Dos meus desejos O que faço Onde ando Quem procuro Conhece o meu passado E o meu presente E quer fazer feliz O meu futuro Eu luto É contra Minha própria Alma A natureza Humana Que há em mim Eu quero Sepultar O velho Homem E andar Em comunhão Com Cristo Viver Cantar Só para Ele Morrer Morrer Para o mundo E reviver Para Deus Eu luto É contra Minha própria Alma A natureza Humana Que há em mim Eu quero Eu quero É sepultar O velho Homem E andar Em comunhão Com Cristo E ver Cantar Só para Ele Morrer Para o mundo E reviver Para Deus Morrer Para o mundo E reviver Para Deus Morrer Para o mundo E reviver Para Deus O cristianismo É mais que uma religião É um novo modelo de vida Trazido por Jesus E uma reconexão Com o Pai A palavra cristão No grego Significa pequeno Cristo A generosidade A sinceridade A linguagem Todos os hábitos Praticados pelos primeiros cristãos Comprovavam Que eram Verdadeiros discípulos De Jesus E os fizeram ser reconhecidos Como cristãos Será que nós também Podemos dizer Quem vê a mim Vê a Cristo? Será que seguimos Fielmente O modelo deixado Por Cristo Para nós? Esse é o nosso desafio Não apenas Levar o seu nome Mas manifestar O seu caráter Demonstrar Em nosso comportamento Semelhanças Com o nosso Senhor Isso aí Pregue o Evangelho Se necessário Use palavras O nosso estilo de vida Deve ser Nossa maior pregação Não apenas Uma mensagem Teórica Mas uma vivência Cristo é o modelo Do cristianismo Ele é a maior Força transformadora Nesse mundo Que nós possamos A cada dia Parecer mais Com Cristo Seja você mesmo Um exemplo Para que através Da sua vida O Senhor Seja glorificado Em Mateus Capítulo 5 Versículo 16 A Bíblia diz Assim brilhe A luz de vocês Diante dos homens Para que vejam As suas boas obras E glorifiquem Ao Pai de vocês Que está nos céus Amém Pastor Nós estamos Agradecidos a Deus Ao nosso Pastor Presidente Pelo privilégio De ter o Senhor Aqui conosco Eu tenho certeza Que falo em nome Dos jovens Que estão aqui E também daqueles Que estão participando Nós estamos saindo Deste programa Edificados E alegre Feliz Por fazer parte Deste cristianismo Por ter A experiência De conhecer Jesus E tenho certeza Que estamos saindo Daqui Marcados E queremos agradecer Pastor Sabemos das muitas tarefas E ter o Senhor Aqui é um privilégio Para nós E o Senhor Fique à vontade Também de estar Deixando as suas Palavras finais Primeiro eu quero dizer Que o privilégio É meu Pois participar De um programa Com audiência É muito boa E pela graça de Deus Vai aumentar Cada vez mais Porque muitas vidas Estão sendo edificadas Através Desta programação Mas eu quero Transmitir aqui também As minhas saudações Ao pessoal lá em São Lourenço da Mata Isso Que inclusive Às sextas-feiras A juventude Também está Realizando Um programa Com O nome do programa É Conectados Jovens Conectados Glória a Deus E todas as sextas-feiras A partir das 10 horas Das 10 às 11 horas Da noite Amém E tem sido muito bom E eu quero transmitir Também Como já disse As minhas saudações Para todos os irmãos Aí em São Lourenço E também agradecer Ao nosso pastor Nosso pai Que tem sido Um instrumento de Deus Para desenvolver Esse empreendimento Da comunicação Através da Rede Brasil E aqui estamos E quero Parabenizar Vocês Por esse momento Tão especial E os jovens Também Que Eu queria que vocês fossem Louvarem São Lourenço Também E o Vitinho ali Que já viveu lá Então Gente Deus abençoe a vocês Eu estou muito feliz Em poder ter vindo Cooperar E Estou à disposição Para dentro Das minhas limitações Que eu sei Que são muitas Mas podendo ajudar É o meu dever Porque eu sou Cristão E viver o cristianismo Não é só Desfrutar Para si Das benesses Do cristianismo Mas poder Transferi-la Há uma música Bonita Que diz De Armando Filho Eu quero é transferir Essa experiência Então é isso Foi bom estar aqui Glória a Deus Queremos agradecer Também ao jovem Mateus Falcão Que está hoje aqui Nos dando Alegria E ter compartilhado Também aqui Suas experiências Com Deus Deus te abençoe Mateus Fica à vontade também Pode deixar a sua palavra Uma alegria Pelo honroso convite De estar aqui Ao lado do pastor Cândido Que é um exemplo Para nós Para a juventude da igreja Que está aqui Com os jovens lá Saudação para Jovens do Tempo Central Para a minha família também E sou grato a Deus Pelo convite Deus que te abençoa A todos Amém Graças a Deus Agradecemos A todos os jovens Aqui da equipe Que estiveram nos ajudando E pastor A gente sempre termina Com uma oração E gostaríamos De pedir ao senhor Que estivesse Fazendo esta oração Por nós E também pelos Irmãos Que estão participando Tanto no canal 14 Como também Através do Youtube Muita gente deve estar lá Participando Sendo edificada E estão esperando Também uma oração Amém Oremos Querido e eterno Pai Nós te louvamos Te glorificamos Te exaltamos Te bendizemos Te magnificamos Ó Deus Por este momento Tão especial De podermos Conversar Podermos falar Podermos transferir As experiências Do cristianismo O cristianismo real Autêntico Ó Pai Te agradecemos Por todas as vidas Que estão Participando Neste momento Assistindo a esta programação Que elas sejam Edificadas Fortalecidas Muitos Venham se converterem A Ti E seguir os Teus Passos Meu Senhor Te exaltamos Pai Pela vida De todos os irmãos Dos irmãos Que estão apresentando Evangelista Samek A sua esposa Irmã Zenate A todos os jovens Que louvaram aqui Aos técnicos Que estão trabalhando Para o funcionamento Desta programação A nossa querida Rede Brasil Senhor Ó Pai Te louvamos Te bendizemos Por tudo Senhor Sim meu Pai Continua nos ajudando Este é o nosso pedido Que a Ti fazemos Pai Em nome De Jesus Amém 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 O Espaço Jovem Está chegando Ao final Muito obrigada Por nos receber Aí na sua casa E até semana que vem Se assim o Senhor Nos permitir Amém Que Deus te abençoe E até o próximo Espaço Jovem No nome de Jesus Esse mundo não tem mais direção Corra para os braços do Pai Se você não encontra a solução Deixe Cristo te guiar Ele sim te completará Esse mundo não tem mais direção Ele sim te ajudará E aí Você Abraham E aí Eleima E aí E aí Eu Abra Eu Eu Eu